E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui quem fala com vocês, é o Zé Guilherme que não conhece. Hoje galera, a gente vai fazer pilantragem. É isso que vocês ouviram, a gente vai fazer pilantragem no Fall Guys. Eu já dei muita rage nesse jogo, mas dessa vez eu não vou dar rage nesse vídeo não. Eu talvez eu dê, mas eu não vou dar não. Eu vou fazer os outros darem rage. Porque é isso, eu não vou deixar eles ganhar. Eu vou tentar ganhar também galera, eu vou fazer pilantragem, mas eu vou tentar ganhar também. Mas enfim galera, sem mais relações, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Beleza, portas malucas. Esse modo aqui não tem como fazer pilantragem. Por esse modo é bem difícil. Mas enfim, a gente vai tentar fazer pilantragem. Nós iremos fazer coisinhas maldoas. É esse o objetivo. E ganhar também. Ganhar eu acho bem difícil, mas a gente vai tentar ganhar. Vamos lá, um. Ah tá, eu já parou de fazer um, dois, três ali né, mas enfim. Vamos lá. Vou deixar eles indo na frente, eu tenho que deixar eles indo na frente porque eles tem que se lascar primeiro. É, foi tudo mano. Beleza, bora. Corre aí pombo. Eu tô com pombo né. Beleza. Vamos tentar fazer pilantragem? Vamos tentar, mas eu não sei se vai dar muito certo não. Olha. Calma aí. Calma, calma pessoal. Calma, 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 calma pessoal. Calma. Vocês estão nervosos pessoal. Calma aí. Vamos lá, calma. Meu Deus do céu, muita gente. Ih rapaz, eu não vou perder isso aqui não velho. Não irei perder isso aqui. Corre pombo. Corre como se não houvesse amanhã. Eu não vou perder isso aqui. Ih, ah tá, já abriu ali. Ainda bem. Eu tinha esquecido qual que era. Pula aí. Boa. Corre, agora corre. Puxa um, puxa um, puxa um, puxa um. Puxa, puxa. Calma. Ah, não deu pra puxar. Enfim. Não é toda fase que a gente vai conseguir fazer pilantragem. Mas a gente vai tentar, né? Pô, mas aí o jogo tá de sacanagem. Ele me traz fases que não tem como trolar, velho. Não tem como fazer pilantragem nessas fases, velho. São as duas únicas fases que não tem como fazer pilantragem. As outras tem como tudo fazer. Essa aqui não tem também. Enfim, vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Vamos puxar o cara aqui pra trás, ó. Fica aí atrás. Mamutão aí, ó. Pula. Não, não, não. Calma aí. Calma, ó. Ó, ó. Eu vou esperar aqui. Paciência, paciência, paciência. Passou uma outra gente também, foi? Passou. Mais uma de terreira. Carma, carma, paciência. Pula. Quase não consigo, beleza. Acho que a gente vai conseguir passar, hein. Acho que a gente consegue, hein. Será que consegue? E calma, 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 calma. Nossa. O que aconteceu aqui? Passei. Importante é isso. Agora é rezar que o jogo me traga uma fase que tem como fazer pilantragem. Porque se não proceda, aí não tem como, não. O jogo tá contra mim, ok? Esse modo era um dos modos que eu mais queria jogar. Só que... Ah, mas olha. O jogo tá contra mim, velho. Esse modo também não tem como trolar, velho. O jogo tá contra mim, só pode. O jogo tá contra mim, velho. Só pode tá contra mim. Ele me traz três modos que não tem como fazer pilantragem. Aí o jogo não quer que eu trole mesmo, né. Só pode, né. Mas a gente vai ter... Não tem como trolar aqui. É impossível. Na verdade, tem. Até tem. Se eu não perder, né. Meu Deus, eu tô empurrando a bola. O que eu fiz? Foi mal, time. Foi mal. Foi mal, time. Ela caga que eu tive. Eu fiz a pilantragem. Olha o tanto de gente aqui, 40 negos aqui, aí me complica né, 40 pessoinhas aqui é complicado, eu não vou nem tentar pegar os esqueminha ali, fazer os esqueminha pra passar mais rápido, eu vou na moralzinha aqui ó, não me puxa, se tu me puxar vai ter, eu não vou passar rage, eu não vou passar rage, sai da minha frente, sai, vamos, vamos, vamos vamos pombinho, vai pomba, ae, pula, beleza, espera, espera, ah não, 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 calma aí, ah não, ele não agarra lá em cima, tá, tá, calma, relaxa, paciência, a lava tá subindo, tá subindo, só precisa se acalmar aqui, agora vai, agora vai, não me puxa aqui, me puxa aí ó, ó, aí passamos, beleza, calma, calma, ai, 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 não, 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 calma, eu nunca disse que eu não ia conseguir fazer pelo atrás, ele caiu lá em frente, ele morreu, ai, ai, tá vindo ele ali ó, 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 aqui no esquema ó, é, calma, 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 não, não, sai daqui, não me empurre, ah não, cara, nós vamos morrer aqui, véi, me ajuda aqui, pombinho, parceiro, sai daqui, véi, se tu me puxar vai ter, hein, se tu me puxar vai ter, hein, ai, ai, ô, calma, relaxa, relaxa, passa, 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 vai, é, pelo menos a gente fez uma pilantragem, uma conquista, a gente só tem que passar isso aqui, beleza, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, não me segura aquele pato ali, ele sabe que eu segurei ele, né, é, ué, o cara foi jogado ali, enfim, ó, esse aqui é top, hein, essa aqui, essa aqui dá pra fazer maldade, hein, vamos fazer os outros sentirendes, vamos tentar pelo menos, né, isso não é objetivo também, é, na verdade é o objetivo do vídeo, o objetivo do vídeo também é ganhar, tá, se o jogo ajudar, né, né, aliás, vamos lá, ok, ninguém achou, é, eu vou esperar aqui, eu não sou burro nem nada, ó, acharam ali, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vai dar pela, puxa ele, ó, 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 e aí, disossauro, vai cair aí, disossauro, lobinho, quase, o lobinho tá, o lobinho tá bravo comigo, calma, lobinho, sai daqui, lobinho, não me empurre não, 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 lobinho, 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 sai daqui, lobinho, eu vou te empurrar aí, não, calma que dá tempo, dá tempo, dá tempo, relaxa, só que eu não lembro do que é aqui não, acho que é aqui, né, é aqui, beleza, tinha um caminho mais fácil ali, mas, ah, não, não faça um pilantrático, pode acontecer isso aqui, tá, fica a dica, ó, essa aqui dá pra brincar, hein, essa aqui dá pra brincar um pouquinho, isso aqui dá pra brincar um pouquinho, hein, não é a fase que eu queria, né, mas, dá pra brincar, né, vamos brincar um pouco, ó, abacaxi ali atrás de mim, uma bananinha ali, beleza, bora, essa fase aqui é bem chata, mas vamos lá, meu Deus, tem muita gente aqui, ih, vai dar ruim isso aí, esse montoeiro de gente vai dar ruim, vai dar ruim, eu sabia que ia dar ruim, pomo, levanta, pomo, não, é, essa é a desvantagem dessa fase, mas a gente vai, não, eu acho que eu tô sendo pilantrado aqui, sabe, eu acho que o, não sou eu que tá fazendo pilantragem, eu estou sendo pilantrado, enfim, vamo lá, só vamo, só vamo, ainda dá pra ganhar, eu acho, né, eu não sei se dá pra ganhar não, 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 please, volta, 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 pô, mas aí o jogo tá contra mim, né, calma, e aqui não dá não, hein, claro que dá, claro que dá, claro que dá, claro não dá não, vamo, bora, ó, aqui, 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 ó, 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 a, véi, o negócio podia tá torto ali, né, ele ia cair, não faça um pilantrado criança, se não, vocês acabam perdendo as batalhas, as batalhas são vencidas honestamente, como vocês viram aqui, eu perdi, ai, ai, eu não tô passando rage, eu nunca passei rage nesse jogo, nunca passei, Será que dá pra ganhar ainda? Não! Não estou gostando disso. Eu acho que as chances de eu ganhar aqui... São bem mínimas. Mas a gente tenta. Ainda mais que aquele dinossauro ali, ó. Bem feito, caiu. Foi me atrapalhar aqui também. Eu acho que, tipo assim, não dá pra ganhar mais. Já passaram 16. Tem uns 300 lá na frente. As chances de eu ganhar aqui... Talvez seja pouca. Tem gente sumonando aqui do nada. Não estou entendendo mais. Ó, gente caindo aqui. Não, pombo! Pombo, não, pombo. Por que isso escorrega, pombo? Ó, 29 passaram já, hein. Ó, aqui dá pra pular, hein. Ó, aqui dá pra ir. 43, hein. 43, hein. 43, hein. 35, hein. Opa. Ó, vai que dá. Vai que dá. Olha que dá, hein. Olha que dá, hein. Olha que dá, hein. Né, que deu? GG. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que... Eu não tô fazendo os objetivos do vídeo, hein. Ó, essa aqui dá pra fazer pilantragem. Essa aqui. Essa aqui é madeira. Só que eu ainda acho que eu não tô fazendo 100% do objetivo do vídeo. Mas a gente tenta, né. Essa aqui a gente vai fazer os 100% do objetivo do vídeo, hein. Só a gente tem aqui, ó. Essa aqui é top, ó. Esse aqui, esse aqui é o seguinte, ó. Essa aqui a gente põe o popô aqui do lado, aqui, ó. Popôzão, ó. Tentei jogar lá pra frente. GG. Ai, não, não, não. Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Não. Pula. Pô, a gente tava lá na frente, hein. Relaxa que as pilantra... O povo saiu rolando. Relaxa que as pilantragens já vai chegar. Se o meu povo chegar lá na frente, hein. Ele tem que chegar lá na frente, beleza. Aqui o esqueminha esperar aqui, ó. Passar aqui, beleza. Ali o esqueminha. Esqueminha passada. É a única que a cara levou um soco na cara, ó. Beleza. É agora que o bicho vai começar, hein. É agora que a pilantragem vai começar, hein. Vai começar agora? Não sei, hein. Daqui a pouco. A gente só precisa passar aqui, ó, hein. Isso aqui, hein. Ó, ó. Sai daqui, cachorro. Não, 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 não. Boa! É agora que começa, hein. É agora que começa, ó. Caiu. Essa aí não caiu, não. Caiu. Caiu de volta. Olha lá o povo, quase caiu. Caiu. Valeu a pena ser iluminado. Valeu muito a pena. Ai, ai. Muito bom. Todo mundo caindo ali. Ai, ai. Esse aqui é top, hein. Loucura nas alturas. Beleza. Esse aqui é top. Bora. Bora, Jugo. Só que esse aqui é meio chatinho pra fazer pilantragem, mas... Vamos tentar, né. Vamos tentar. Tentar nunca é demais. Beleza. Vamos lá. Aí vai ter umas pessoas que vão falar bem assim. E o Zé, que isso não é legal fazer com as pessoas, com os jogadores, cara. Só tem um jogo pra me divertir. Ó, bolota. Sai daqui, bolota. E volta. Volta. Pode colocar um burro também, não. Você, gatinho. Volta pra trás. Ó, ó. Vai cair, hein. É, se jogou. Ficou com medinho. Ficou com medinho de cair. É, eu que quase caí também, né. Quase cair de volta. Beleza. Aqui no final, se não me engano, tem um grandão, né. Eu acho que é um grandão. Ah, ele me puxou. É, isso se chama karma. Eu nunca disse que karma não existe. Sempre disse que karma existe. Mas pelo menos... Pelo menos... A gente vai ganhar. Ganhar. Clube do salto. Ó, esse aqui. Esse aqui dá pra fazer uma parada na hora, hein. Esse aqui é top. E tem bastante gente. A chance de eu morrer aqui é grande, mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Ó, a gente segura aqui o cara. Ó, ó. A gente segura o cara. Segura, segura, segura. Ó. Segura. Calma, deu ruim, deu ruim. Relaxa, relaxa. A gente também não pode morrer. A gente também não pode morrer, porque se a gente morrer, daí é ruim, né. Aí vai dar ruim. Calma. Segura. Foi embora? Ih, foi quase embora, hein. Aí, aí, aí. Tá, o T-Shack não tá aqui, beleza. Ó, segura. É, esse aqui vai ser meio ruim pra fazer... Pra derrubar, mas a gente tenta, né. Segura. Segura todo mundo, ó. Segura. É, eu quase fui lembrado de ir embora. Beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus, não, não, não. Calma aí. Karma, por favor, karma. Não venha a mim agora, não. Ih, o cara tá... Tô louco, o cara... Véi. Isso aqui não é normal? Aquilo não é normal, véi. Aquele gatinho rodando ali, não é normal, não. Tá, esse aqui é o esquema, é o seguinte. Mas antes, eu quero ver esses gatinhos aqui, hein. Esses gatinhos tão estranhos, hein. Ó. Meu Deus. Tu mandou tudo em cima de mim aqui? Eu acho que o gatinho bugou aquela hora, hein. Não deve ser hack, não. Eu acho. Pula, beleza. Ó, ele caiu. Ele morreu. Não é pra reviver também, não, né. Vou derrubar o pessoal aqui, ó. Vai derrubar o pessoal, ó. Derruba o pessoal aí, ó. Derruba o pessoal. Vai ser bem difícil derrubar aqui, mas a gente tem. Ih, só 10? Pode passar aqui? Ih, rapaz. Quem vai ser os 10, hein? Não, 10 tem que morrer, né. Não, eu não vou morrer não, véi. E eu fui um dos 10. Beleza. Ó, pra ficar bonito agora, hein. Ganhar agora, hein. Pensou? Só pra ficar bonito mesmo. Aí já encerra o vídeo aqui mesmo. Só pra ficar bonito mesmo. Passo em falso, beleza. Só pra ficar bonito, vamos ganhar isso aqui? Eu não sei se vai dar pra ganhar, mas vamos tentar aqui, né. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Ó, os tomates sabem. Os tomates sabem. Ó. Aqui a gente pula aqui. Vamos ficar aqui em cima, hein. É, mas daí trollaram aqui também, né. Eu saí derrubando todo mundo aqui, ó. Boa. Beleza. Ah, caí lá embaixo, véi. Ó, eu já tô desistindo, hein. Um soldado nunca desiste. Vamos ficar pulando aqui, ó. Pula. 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 Aê. Vamos ficar aqui. Vamos ficar assim. Vamos ficar tentando aqui. Vai que dá. Ainda tem nove pra passar, hein. Pra morrer no caso, né. Meu Deus, minha câmera tá muito esquisita. Não. Ah, o cara veio aqui, véi. Mas daí me trollou também, né. Aí o cara tá de sacanagem com a minha face também, né. Eu também vou fechar esse cara aqui. Eu tô nem aí. Fica aqui, hein. Vou ficar aqui de boa. Tô tranquilo. Um já morreu, hein. Vou ficar aqui de boa. Estou tranquilo. Tô de boa aqui no roxo. Não tô mais de boa porque eu caí. Caí de volta. Maravilha, hein. Ó, só a gente ficar aqui, hein. Ó, aqui é bom, hein. E esse aqui é o último. Ó, eu podia ter ganhado, hein. Ah, não. Beleza, vamos ficar aqui de boa. Tamo de boa. De boaça aqui, hein. Tamo de boaça. Tamo de boaça. Se eu ganhar essa aqui... Se eu ganhar essa aqui... Caiu mais um. Só mais um, hein. Só eu segurar aqui, hein. Meu Deus do céu. O pior é que o cara tá cheio dos trecos ali, hein. Ah, não. Ah, velho. Podia ter ganhado. Se eu tivesse ficado lá em cima, eu tinha ganhado, hein. Enfim, não sou pro player, mas... A gente joga um pouquinho, né. O que a gente joga, já é bom. Ó, não empurra aí, não, velho. Pirata. Ó, o pirata caindo, não. O pirata caiu que nem... O lopinho também caiu. Não, 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 não. Karma, karma. Ó o karma. Ó o karma, velho. Ah, essa aqui é só eu não fazer pilantragem com o meu time que nem eu fiz naquela hora, né. Enfim. Eu tenho que salvar meu time, né. Pra atrapalhar meu time. Isso aqui tem que salvar. Ó, tem um aqui na minha frente aqui. Já vou pegar essa aqui, hein. Ó, já vou pegar essa aqui, hein. Ó, ó, ó. É, é, é. Peguei, não peguei. Mas tentei. Pera, 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 pera. Não posso afundar o time. Não, afunda o time. Boa. Eu peguei? Acho que eu peguei, né. Era pra mim ter pego. Ó, vai sair um aqui, hein. Não. Ah, não, boneco. Meu Deus. Tamo com 16, tamo ganhando. Eu tô fazendo muita... Eu tô... Cara, eu tô carregando o time aqui. Eu que tô carregando o time. Isso aí. Nossa. Meu Deus, calma aí. Calma. Calma, 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 calma. Que só você... Não, 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 não. Ah, não, velho. Eu não peguei um. Eu peguei? Acho que eu peguei, né. Era pra ter pego. Não irei afundar o time. Tô ajudando, tô carregando todo mundo aqui. Aí, ó. Tô falando pra vocês. Eu que tô carregando o time aqui. O amarelo não conseguiu subir ali, beleza? Ó, não me derruba, não. Tu não me derruba, não. Meu Deus, o azul tá passando, hein. Boa, amarelo. Aí, tá jogando demais. Pera, 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 pera. Aqui tem que subir aqui por cima. Aí, a gente cai aqui, ó. Ah, eu errei, velho. Bati de cabeça ali. Me ajuda aí também, né. Meu Deus. Tamo com 40, tamo ganhando. Me ajuda aí também, né. Acho que o cara não consegue passar aqui não, né. Passei! Segura! Tô carregando o time. Não tô afundando o time. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Meu Deus, eu tenho um dourado aqui. Peguei o dourado. Não! Filha da mãe. É, eu... Eu acho que eu posso ter afundado o time um pouco. Talvez. Só um pouco. Só um pouco. Vocês viram que eu carreguei o time? Eu carreguei o time, velho. Eu carreguei. Eu peguei aquele dourado. Vocês não viram? Foi leve. Ai, ai. Tá, esse modo aqui é de boa. O modo aqui é tranquilo. Este modo aqui é tranquilo. É suave. Não precisa me estressar. Já me estressei demais com aquela aula da cauda. Isso aqui é de boa. Não vou nem tentar trollar nessa aqui, hein. Não vou. Vou lá na frente mesmo. Quero ganhar. Quero ganhar. Não, não, não. É, aquela coisa, né? O karma tá lá em cima, né? Meu karma não tá muito legal, não. Calma, pombo. Pombo. Corre, pombo. Não, não, não. Não, pombo. Levanta. Não me faça uma coisa dessa. Porque a gente pula, ó. Pê. Ah, não deu, velho. Eu ia puxar o cara ali. Não deu. Tristeza. Pombo. Levanta, pombo. Será que dá pra pegar seu ovinho, hein? Seu ovinho. Dá não, né? Eu vou atrás do seu ovinho, hein. Eu vou atrás do seu... Ih, não vou mais, não. Desculpa, hein. Não vou mais, não. Se quer seu ovinho. Se quer seu ovinho. Ó, ó, ó. Quase, hein. Ah, quase caiu. É, moleque. É isso aí. O karma tá lá em cima? O karma tá lá em cima, mas... A gente tenta, né? Ser feliz um pouco. É isso aí. Ó. Dá pra ganhar isso aqui ainda? Acho que dá, hein. Ó, o ovinho aqui, ó. O ovinho tá aqui, hein. Não, não, não. Não, o karma que dá. O karma. O karma. O karma. Ainda dá. Ainda dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Passou só 14? Vai que dá. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Não, não vou tentar mais trollar, não. Vem pela entrada. Vem pela entrada por hoje. Chega. O cara se jogou ali do nada. Beleza. Não, não. Vou passar. Ninguém vai me impedir, não. Eu vou chorar, cara. Eu vou chorar. Eu não aguento mais esse modo, velho. Eu vou chorar, velho. Como é que eu tô já com a cauda? Eu não tô sem a cauda. Ô, maravilha. Quem sempre fica sem a cauda? Sempre se ferra no final. Ok. Relaxa, relaxa que a gente vai passar. Tem dois minutos. Tem dois minutos e pouco. Meu Deus, eu levei uma marretalha na cara. Ô, maravilha, hein? Por que eu não peguei o treco, velho? Eu segurei nele. E não peguei. Calma. Eu não peguei ainda. Ainda não peguei, velho. Meu Deus do céu. Eu tô segurando e os caras não estão vindo. O jogo tá trolando, né? Calma, calma. Relaxa. O cara fez o olé em todo mundo aqui, ó. Rosinha, eu tô atrás de você, Rosinha. Os caras... Tudo largado ali. Pega, pega, pega. Ah, não, velho. Pera, pera, pera. Dá pra pegar, dá pra pegar. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Corre, só corre. Corre, 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 corre. Não olha pra trás. Só vou dar uma olhadinha. Dá pra olhar pra trás, hein? Ih, meu personagem não olha pra trás. Beleza. Tranquilo. Não. Se você pegar de longe, vai ter, hein? Se tu pegar de longe, vai ter, hein? Tem quem vindo aqui? Tem não. Tchau. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá. Ah, não, cara. Ah, não. O cara pega... O cara pega de longe, cara. Como isso? Doze segundos, velho. Peguei, peguei. Sai correndo. Sai. Só vai. Vamos, dinossauro. Vamos. Vamos. Vem comigo, dinossauro. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Bora, bora. Ganhamos, velho. É isso aí, dinossauro. Uhul. É nóis, dinossauro. Nunca desconfiei de ti. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Ah, não. Ah, não. O cara pega... O cara pega de longe, cara. Como isso? Ok. Esta aqui... Esta aqui é complicada, hein? Esta aqui vai ser chata, hein? Só sete classificados? Ih, rapaz. Então três não vai passar, né? Achem aí. Boa, fi. Boa. Eu acho que é aqui na frente, hein? Boa. Achou, velho. Aí sim. Não, velho. Me derrubaram, velho. Não, dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra passar. Relaxa que dá pra passar. Aí no cantinho. Aí no cantinho. Boa. Segue reto. Boa. Aonde que deve ser? Aonde? Não me derruba. É reto. É, acho que é reto, hein? É reto. Boa. Achar é uma coisa, ter certeza é outra. Estão me derrubando aqui, velho. Meu Deus, caiu um monte de gente ali. Beleza, é pra cá. Só ir reto, eu acho, hein? Será que é reto? Não me empurra. Não me empurra, velho. Não. Não me empurra. Não me empurra. Não me... Meu Deus, chegou. Tem muita gente aqui, velho. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Relaxa. Estamos na frente. Se aqueles lá virem pra cá, aí... Temos problemas, hein? Eu quero sair daqui, velho. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho aqui, quieto. No meu cantinho, quieto. Meu Deus, chegou muita gente aqui, velho. Achem o caminho. Eu vou me juntar com vocês, velho. Ah, reto, 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 reto. É reto. É aqui do canto. É reto, é reto. Bora, 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 bora. Uhul. Passamos, velho. Passamos, não creio nisso. Final agora, hein? Final, hein? Final, hein? Bora lá. Ó, o esquema aqui, ó. Essa aí correndo pra lá, ó. Ó, esqueminha assim, ó. Aí você viu que não dá ali, ó. Você rodeia aqui, ó. Rodeia. Volta um pouco pra trás. Aí faz assim, ó. Levanta. Dá uma camalhota. Faz parte, né? Faz parte. Ali vai cair. Você volta pra trás, ó. Tô vendo se o meu que eu tô aqui vai cair. Aí é sacanagem do jogo. Ó. Ele já vai começar a fazer pilantragem aqui, hein? Quando começar a ficar mais rápido, a gente faz pilantragem. A gente pode perder? Podemos perder. Mas acontece, né? Calma. Beleza. Ih, caiu-se aqui. Ih, tá os quatro aqui, velho. Ó. Pulamos. Boa. Um quase foi embora ali. Tá ficando mais rápido. Ah, não. Não. Pilantragem falgais. É isso aí. Então, galera. Eu vou deixando vocês por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha o canal. Compartilha o vídeo. Se inscreve aí também pra ajudar o canal. Aquela coisa, né? O karma sempre persegue aqueles que fazem o karma. É isso aí, galera. Eu vou deixando vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. A CIDADE NO BRASIL